Oi, moris! Gente, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo assim, muito, muito especial, porque eu vou conversar com vocês, vou compartilhar, né, uma novidade. Vocês já estão vendo aí pelo título, né? Eu não sei nem porque eu tô fazendo mistério, mas sim, gente, eu, Daiane, abri uma loja, gente, online, agora eu sou empreendedora. Sim, meus amores! Gente, sério, eu tô muito, muito feliz. Mas antes da gente conversar, né, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal e também vão lá me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Então, vou deixar os links aqui embaixo no bloco de informação. E é isso, bora lá pro vídeo, então, conversar que a gente tem muita coisa. Pois é, meus amores, Daiane Nascimento abriu uma loja online. Gente, agora eu estou vendendo, tá? Tô vendendo roupa pra ser mais específica. E, assim, quando é que começou isso, né? Porque vocês podem me perguntar, mas por que você tá vendendo roupa? Por quê, né, e tal? Gente, pra mim, sempre foi um sonho, tá? Eu sempre tive muita vontade de ter uma loja. Eu não sabia do quê, tá? Eu já pensei em abrir uma loja de maquiagem, já pensei em abrir uma loja de sapato, de bolsa, de cosméticos, de cabelo, tá? Eu pensei em vender creme, essas coisas. E também de roupa, né? E vocês sabem, né, gente, que recentemente eu estava trabalhando fora, né? E vocês sabem que eu nunca gostei de trabalhar fora, né, gente? Meu sonho, assim, é trabalhar pra mim. Sempre foi, né? Trabalhar pra mim, ser minha chefe, enfim. E eu trabalhava, trabalho ainda, né? Com YouTube e Instagram, mas ultimamente não tem dado tão certo como antes, né, gente? E eu fiquei pensando, e se um dia o YouTube acabar, se as redes sociais sumirem, o que eu vou fazer da minha vida, né, gente? E aí eu lembrei desse sonho que eu já tenho há muitos e muitos anos. Gente, a maior inspiração da minha vida é o meu pai. O meu pai, ele sempre vendeu, né, tênis, ele sempre teve loja de tênis. Inclusive, meu pai trabalha no Brás, tá, gente? No Brás. Antigamente ele trabalhava em Santo Amado. Quem é de São Paulo, capital, conhece? Santo Amado, gente, sério. E ele trabalhava lá. Depois ele foi pro Brás, aí ele tá lá até hoje. E desde pequena eu via muito o meu pai, sabe? Eu me espelhava muito no meu pai. E eu ficava tipo, mano, um dia eu vou ser igual meu pai, eu vou ter minha loja, eu vou trabalhar pra mim, sabe? Então ele sempre foi a minha inspiração, desde criança, gente. Recentemente esse desejo veio com mais força no meu coração e eu falei, preciso começar com empática, preciso começar, preciso iniciar, né? Se eu não começar, eu nunca vou saber se vai dar certo, porque a gente tem aquele medo, né, gente? Sempre dá aquele medo, mas a gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar, se a gente, né, dar a cara a tapa. Então eu resolvi dar a cara a tapa e abrir minha loja. Gente, sério, é um sonho que eu tô realizando, de verdade. E eu tô muito, muito feliz que agora deu certo, né, consegui. Recentemente eu tava trabalhando, né, como vocês sabem, eu me estava com planos de voltar pra São Paulo, agora no meio do ano. Mas vai ser adiado, né, esses planos. Eu já até comentei com vocês em um outro vídeo. Vou continuar morando aqui no Mato Grosso do Sul por enquanto, né? Quero muito botar pra São Paulo, pra gente, mas não vai ser agora. Então, como eu tava trabalhando, eu ajuntei um dinheirinho, né, e resolvi investir na minha loja online, tá? Pra quem mora aqui em Aparecida do Taboado, né, ou região e quiser comprar, é lógico que eu vou vender, né, gente? Tá até mais fácil de vender pessoalmente, né, do que online, porque online a pessoa vai ter que comprar pelo site. Sim, gente, tem um site, tá? A loja tem site. Então, você que é minha seguidora, que é de, sei lá, gente, qualquer lugar do Brasil, tá? Vocês podem comprar pelo meu site, tá? Que eu vou mandar pra vocês, eu vou mandar a caixinha e tudo mais. Mas pra quem for daqui no Taboado, ou região e quiser comprar, É só falar comigo que a gente marca, né, que a gente vai e se encontra, fica até mais fácil. Porém, né, eu sei que muita gente ia perguntar, Ai, Dai, mas eu moro na Bahia, no Rio de Janeiro, eu moro em Minas. Gente, quem quiser comprar, espero muito que vocês queiram comprar na minha loja, gente. Por favor, né, já vai ajudando a empreendedora aqui. Vai ter muita coisa linda, gente, sério. Então, quem quiser comprar, temos o site, tá, gente, da minha loja. E eu vou deixar o link da minha loja aqui embaixo, tá bom? Pra vocês ir lá dar uma olhada, conferir, tá? As roupas que eu tô vendendo. Inclusive, olha só, gente, essa t-shirt maravilhosa. Ela é uma t-shirt de cropped. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, porque, né, olha. Ela é cropped, gente, olha, ela é curtinha. Ela é maravilhosa, gente, sério, super confortável. Essa daqui é... Todos os cropped, né, todos os cropped são um tamanho único, né? E essa daqui é na cor preta. Muito linda, né, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar as roupas que eu tô vendendo, né? E é isso, é a novidade, gente. Agora a Daiane está empreendendo. E eu queria muito compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte da minha vida, né, gente? Desde 2015 que eu compartilhei minha vida aqui com vocês. E agora, né, essa nova fase da minha vida não seria diferente, né? Eu tinha comentado com vocês há um tempo atrás que eu tava preparando uma surpresa, né? E era isso, gente. É a minha loja. E eu acho que vocês podem até ver pela minha cara, né? Eu estou feliz, felicidade estampada na minha cara. Sério, gente, é um sonho. E graças a Deus agora eu vou conseguir realizar, né? Não é fácil, tá, gente? Depois eu vou mostrar os perrengues. E se vocês quiserem, né, lógico, né? Tipo, rotina da minha loja, como que foi e tudo. Esse vídeo aqui é mais pra falar com vocês. E se você é empreendedora, deixa aqui, tá, gente? O arroba da sua loja pra gente conhecer. Porque agora, né, que eu tô nesse mundo, eu adoro ver coisas assim. Eu espero que vocês tenham ficado felizes com a novidade, tá, gente? E eu quero todos os meus moles comprando na minha loja, tá, gente? A minha loja se chama Daiane Shop, tá? E eu comecei a vender, né, agora no início, t-shirts, tá, camisetas. Eu quero muito colocar outras coisas no site. Quero vender outros tipos de roupa. Mas pra começar, né, eu escolhi isso, né? Pra começar, a gente tem que escolher alguma coisa. E por enquanto é só roupa feminina, tá? Mas eu pretendo colocar roupa masculina também, tá? Eu quero que a minha loja seja unissex. Mas por enquanto é só roupa feminina mesmo, tá bom, gente? Então eu vou lá mostrar pra vocês. Bora? Bora ver as roupas que eu tenho aqui. E aí se vocês gostarem de qualquer roupa aqui, tem no site, tá bom? Tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui, tem disponível lá no site já, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira camiseta é essa. Eu vou mostrar bem rápido, tá? Pra não ficar muito cansatinho. Então eu tenho essa opção aqui, ó. É verde bebê. É vulgue, tá? Que tá escrito aqui. E tem esses detalhes aqui de borboleta. O segundo modelo que eu tenho, gente, é essa daqui, ó. Ela é cinza, né? E ela tem esse desenho aqui de pipoca. Gente, sério, é muito fofinho. E tem pérolas aqui. Eu acho que vocês conseguem ver, né? Ela tem essas pérolas, né? Uma aplicação aqui de pérolas. E é muito fofinha também, gente. Tem essa opção aqui também, gente, que é preta. E tá escrito vulgue. Ela é muito, muito linda, gente. Todas são lindas, né, gente? Eu sou suspenda pra falar, né? Foi eu mesma que escolhi, né? Então, ó, vulgue preta. Tem essa daqui, ó, verde bebê também. Só que ela é de coraçãozinho, tá vendo, ó? Cheia de coraçãozinho. Tem essa opção aqui também, ó, da Chanel. Preta também. Tipo igual a vulgue, né? Só que ela é Chanel essa daqui. Outra opção. Essa daqui, que é branca. Aí tá escrito, cara de rico, eu tenho. Ai, gente, esses bichinhos aqui estão na moda agora, né? Eu vejo um monte de gente postando nele, um monte de coisa. E a última opção de camiseta tem essa daqui, tá, ó? Da Adidas. Ela é muito linda, gente. Sério, principalmente. Mas essa daqui é uma das minhas favoritas. Ela é muito, muito linda mesmo. Ó. Maravilhosa. Agora, modelo cropped. Tem essa daqui, né? Que eu já mostrei pra vocês. E tem essa daqui, ó. Que tem o desenho do Mario, né? Super Mario. Olha só, gente, que fofinha. É muito linda. Tem essa daqui, que tá escrito doce e banana. E tem essa daqui. Essa daqui, ó. Não gostou, paga minhas contas. Bem debochada. Todas elas têm o fio 30.1, tá, gente? Penteado. 100% algodão. E é maravilhoso, gente. A costura, a qualidade. Eu priorizei muito, muito, muito. Por comprar roupas que tenham uma ótima qualidade, né, gente? Porque, mas não nada. A gente vender porcaria, né? Vender coisas de baixa qualidade, não. Eu sempre sou, assim, procuro, né? Ser uma pessoa bem caprichosa. Então, eu quis, né? Pesquisar muito. Então, esse fornecedor que eu achei pra começar a minha empresa, eu gostei muito da qualidade. E eu tenho certeza que se você comprar, você também vai gostar, gente. Sério. A qualidade é incrível. Incrível, incrível, incrível. Depois eu vou fazer um vídeo lá nos Reels da minha loja, tá, gente? O Instagram da minha loja, que eu vou postar lá. Vou deixar logo aqui. É Daiane Shopping. Então, é só você pesquisar lá, Daiane Shopping, que você vai encontrar a minha loja no Instagram. E logo lá, eu vou fazer um vídeo de detalhes, tá? Bem de partinho pra vocês verem a costura e tudo mais. É muito bom, gente. Tem costura dupla. Sério. É maravilhoso. Super confortável. Eu amei e eu espero que vocês também tenham gostado, tá? E elas estão saindo todas, tá, gente? Tanto o cropped quanto a camiseta. R$39,90, tá bom? Então, corre pro site, tá, gente? Tá um preço maravilhoso. Tá num precinho pra vocês, tá bom? E quando for chegando mais novidades, eu vou postando lá no Instagram. E eu também quero agora, né, gente, trazer o conteúdo aqui de empreendedorismo pro canal. Quero compartilhar minhas vendas, dicas, minha experiência com vocês, tá bom? Vai ser uma nova fase agora. Não se preocupe porque eu vou ainda continuar postando vlogs, vídeos de cabelo que a gente ama. Porém, agora eu estou com a minha loja, né, gente? E também quero fazer, assim, tipo, vídeos sobre isso pra cá, pra plataforma do YouTube, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Não tem mais muito, assim, o que falar. Era mais sobre isso mesmo, tá bom? Eu espero realmente que vocês tenham ficado felizes com a novidade, tá, gente? Tava muito ansiosa pra compartilhar isso com vocês. Sério, tava muito, muito mesmo. E agora que eu posso falar, né, o pessoal lá do Instagram, né, que me segue no Instagram, já sabe. Eu já tinha contado pra ele, já tinha alguns dias aí. Mas aqui pro YouTube, como eu sempre deixo por último, né, por isso que eu falo, gente, me segue lá no Instagram. Porque no Instagram vocês sempre sabem das novidades da minha vida, ele tá assim, primeira mão. Aqui no YouTube sempre vai demorar mais um pouco, tá? Então se você quiser ficar pertinho de mim, dia a dia, corre pro meu Instagram. Qualquer dúvida, qualquer conselho, comentário, vai deixando aqui embaixo, por favor. Eu vou ler todos, tá bom? Vou ver se eu consigo responder aqui na minha vida da corrida. Eu não consigo mais nem responder direito os comentários, gente. Sério, mas eu leio todos, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.